E agora no Arquivo Diversidade vamos rever uma matéria sobre o Grupo Capoeira Luanda. Virgínia, o Grupo Capoeira Luanda surgiu como? Capoeira Luanda surgiu da ideia do Mestre Jailon de criar a sua própria identidade. Nós fazíamos parte de uma outra associação que chama-se Capoeira Brasil, inclusive ainda continua aqui em Campina Grande. E o Mestre Jailon sempre teve a ideia de ter a sua própria família, de ter a sua identidade. Era um sonho antigo, um sonho já de quase 10 anos. E esse ano a gente concretizou esse sonho e fundamos o Capoeira Luanda, agora em 2007. Como é que a gente classifica a Capoeira? Nós jogamos Capoeira, né? Ela foi criada como luta, foi criada há 400 anos atrás pelos escravos, pela necessidade da luta, a necessidade da libertação e mais tarde foi disfarçada de dança, mas hoje em dia a gente nem dança Capoeira, muito menos luta, não há mais a necessidade de lutar. E ela tem todo um processo esportivo, toda uma metodologia esportiva, então nós a entendemos como jogo. E esse jogo tem várias formas de ser executadas, né? Tem diversas formas de ser executadas. No caso do grupo Capoeira Luanda, qual é o estilo de execução da Capoeira? Capoeira contemporânea, é a Capoeira que a gente pratica, que envolve as duas bases, que é a Angola e a Regional. Você falou agora há pouco que a Capoeira já foi usada como luta, que hoje não tem mais essa necessidade. Mas uma pessoa que faz Capoeira, ela automaticamente desenvolve técnicas de autodefesa, desenvolve. A gente, na verdade, existe uma luta disfarçada, que não existe a necessidade de lutar. Caso haja necessidade, é óbvio que a gente vai executá-la. Mas, felizmente, eu acredito que aqui na cidade, comigo isso nunca aconteceu, nunca aconteceu, espero que nunca aconteça. Mas, na verdade, a gente treina uma arte marcial. Tem muitas mulheres fazendo Capoeira hoje em dia? Ainda bem que sim. As meninas estão descobrindo a Capoeira. E, assim, é um mundo masculino, né? E o toque feminino abrilhanta bastante. Ainda há preconceito em relação à participação feminina? Não só a participação feminina, como a própria cultura. Por ser vinda da cultura negra, a Capoeira é cultura negra propriamente dita, é uma cultura de resistência. Então, a gente enfrenta o preconceito racial por ser como base a cultura negra e também enfrentamos o preconceito por ser um mundo masculinizado. E o que acontece? O incrível é que os capoeiristas, os homens, eles nos incentivam. Ótimo. O preconceito a gente sofre da sociedade. Ah, é coisa de homem, coisa de externo. Ô, Virginia, pra finalizar, eu tô vendo aqui que a faixa etária do grupo que tá ensaiando aqui, que tá fazendo esse aquecimento, é bem jovem. Qual a idade mínima pra uma pessoa entrar na Capoeira? Olha, a gente aconselha a partir dos sete anos, né? Eu sou graduada em Educação Física e a idade apropriada pra se começar a trabalhar atividade física a partir dos sete anos. Mas isso não quer dizer que crianças de dois, três, quatro anos se adaptam, se consigam frequentar as aulas, não. Sempre existem exceções, né? Mas a idade adequada é a partir dos sete anos. E idade limita não existe? Não existe. Desde a flexibilidade, a coordenação motora, né? A flexibilidade e a coordenação motora a gente alcança com o treinamento. A flexibilidade e a coordenação motora a gente alcança com o treinamento.